Mano mano, o maior palho Acho que o maior cara do normal O maior palho Obrigado. Caraca, mano, é casual, os caras estão falando mais que em ranking, Marquinhos. Estão falando mais que em ranking, mano. Caraca, né, troca agora. Beleza? Ó, os caras dando TK aqui, mano. Mano, é TK nesse ranking, ele tá trocando toda parte, tipo, já caiu por ele e é bom, sabe, gente? Esse, esse Marquinhos, Marquinhos, ele tá trocando toda parte. Não, eu vou dar TK nele na próxima, hein. É, mano, ele tá fazendo propósito. Pode ir, pá. Eu vou dar TK no meu amigo na outra. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, idiot. Ai tu me fudeu mano Caraca Boa Boa que eu me segurei Eu dava até cara Boa Caras são todos tóxicos F1SK da tec... Apoens religious Caras são todos tóxicos E seguimos Muito fazendo Ta que eu vou tirar Eleney Que ele nos queimbra O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.